Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus amores. Bom, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre... Não vamos falar sobre o quê? A faca AK-47. A faca perfeita pro combate. Quanto vale o amor do seu digital influencer favorito? É isso mesmo, meu pequeno gafanhoto. Quem disse que o dinheiro não pode comprar tudo, né? O dinheiro pode comprar tudo, até mesmo o amor do seu ídolo. Pix, quem tá mandando pix? De menos de 10 reais. Por quê? Porque pra mim é uma ofensa, me desculpe a sinceridade. Por que é uma ofensa? Porque pessoas que têm a coragem e a capacidade de me mandar um centavo pra mim. Ou menos que 10 reais, que eu já acho muito pouco, tá? Elas não estão me prejudicando. Elas estão deixando bem claro, né? Como elas são pessoas ruins. Você sabia disso? Pois é, eu não. Fiquei sabendo porque os caras me mandaram isso aqui no nosso querido grupo do Discord. Então eu achei interessante trazer esse puro suco do Bostil pra vocês. E pra você que não tá entendendo nada, funciona da seguinte maneira. Você manda uma quantia em dinheiro pro seu digital influencer favorito e ele grava uma mensagenzinha pra você. Olha que bacana! É só no Brasil que isso aqui poderia funcionar, né? O cara que inventou isso tem que ser aplaudido de pé. O cara pensa, pô, o que que dá pra eu colocar no rabo dos meus seguidores? Pra eu sugar o máximo que eu conseguir de dinheiro? Bom, eu posso anunciar cassino, posso meter o jogo do tigrim, posso anunciar golpe pra eles. O que mais? Da onde mais eu posso tirar dinheiro dos caras que é muito burro assim? Ah, já sei! Vou começar a cobrar pra falar com eles. Olha só que sensacional isso! E o site é esse aqui, meus amiguinhos, ó. Umrecado.com, olha só. Bom, mas vamos ver, né, o que mais nós tem aqui. Olha isso aqui, cara. Tigreza VIP, cara. Olha a tigreza VIP. 70 pau, mano. Ó, faz até 10 vezes de 12,95. Tigreza VIP cobrando 70 contos pra mandar um salve. Porra, tá muito desproporcional isso aqui, véi. 70 conto, tigreza, pra mandar um salve? Você cobra 50 pra dar uma metida? Negócio, esse tá mais cara a peça que a mão de obra? Caralho, pra ela é mais difícil. Mandar um alô pra turma do que transar, véi. Interagir, ter interação social é mais trabalhoso. Dá mais trabalho, véi. É mais fácil dar uma... Dar uma... Umazinha mesmo. Sai mais em conta. Dá pra atender mais clientes. Agora, ficar esperando os caras mandar 70 contos pra dar salve. É, faz sentido, né? Parando pra analisar bem aqui agora, faz sentido cobrar 70 pra mandar um alô e 50 pra transar. Pensa bem, quanto que não dá pra atender num dia? 50? 8 segundos por cabeça? Porra, faz muito mais dinheiro. É, não. Tá certo. Desculpe, tigreza. Você tem razão de cobrar 70. Vamos ver isso aqui, mano. Olá, meus amores. Tudo bom com vocês? Eu sou Tigresa VIP e agora eu tô aqui na umrecado.com. Você aí que sempre teve vontade de ter um vídeo dedicado da Tigresa falando o seu nome, a cidade onde você mora, sensualizando... Com ou sem roupa ou até mesmo um vídeo desejando um feliz aniversário pra um amigo ou um vídeo de zoação pra você dar aquela sacaneada no seu amigo? Pois é, agora ficou mais fácil, hein? É só você pedir um vídeo aqui na umrecado.com que você vai receber o seu vídeo rapidinho, do jeitinho que você pediu. Beijo da Tigresa. Meu computador acabou de pegar uns 14 vírus diferentes aqui. Cavalo de Troia veio que nem mato. Olha aqui o cartel. Olha o cartel da Tigresa VIP aqui, cara. Comercial. Vídeo personalizado para a sua empresa. 250 conto, mano. Vídeo com roupa, 200. É mais caro deixar a Tigresa VIP vestida do que deixar ela pelada. Ué, é o contrário. Tem que pagar mais caro pela por roupa. Vídeo falando o seu nome e usando um brinquedinho. 150 conto. Caralho, velho. Que tipo de ser humano deplorável. Paga 250 conto para mandar um alô da Tigresa VIP para a empresa, mano. O cara manda 7 horas da manhã no grupo da empresa. Tigresa VIP mandando um consolo no brinquedo. Dando bom dia para a turma. Não consigo imaginar, mano. Que tipo de ser humano faz essas coisas, cara. Olha aqui o Charles Henrique pede. 150 conto. Ai, que baguncinha. 99 conto, mãe. Que baguncinha, velho. Mike Suat, quer mandar um recado para o amigo? Ação e adrenalina, direto de Los Angeles. Aqui vemos Mike Baguncinha usando 110% do seu cérebro. Depois que ele falou isso aqui, ele deve ter acabado de dormir o resto do dia. Porque o cansaço mental que deu nele para decorar apenas essa frase destruiu a mente dele. Eu tenho certeza. Ele ficou uns dois dias dormindo direto, igual Jesus depois de caminhar no deserto. Só para decorar essa frase aqui. Você vê a força que ele está fazendo no olhar. Olha só o olhar dele, mano. 399 conto, uma publicidade do Mike Baguncinha, cara. Caralho, eu vou entrar nisso aqui, mano. Eu vou começar a cobrar. Se eu tivesse uma empresa, eu pagava 400 conto para o Mike fazer. Eu ia mandar um poema para ele decorar. Eu queria ver. A mão de obra que ele ia ter para decorar as falas que eu ia mandar para ele. Ele nunca mais ia ousar fazer esse negócio aqui de querer cobrar para mandar a salve da internet, mano. Eu ia mandar duas páginas da teoria da relatividade. Falar, ó. Eu quero que ele fale isso aí. Decora isso aí para mim e grava o vídeo. Vai, eu pago. 400 conto. Vamos ver. Os caras iam pedir seis meses para mandar. Ó, esse vídeo aqui é muito complexo para o Mike. O caras iam ter que pegar de empreita só para ele decorar uma fala. Eu não acredito. Teodoro Sampaio daqui. Ah, não, cara. Aí sim fomos surpreendidos novamente, hein. Minha terra está distante, mas tenho tanta saudade. Eu não esperava essa não, hein, Teodoro Sampaio. Porra. No coração. Tantos anos de carreira para ficar agora cobrando para mandar salve para os teus fãs, cara. Filha da puta. Fechando os olhos parece que ainda estou pisando. O cara já está pudo e rico, mano. Fica essa desgraça aqui, velho. Naquele chão. Alô, meu povo. Um abraço do Teodoro, um abraço do Sampaio. Eu estou no site Um Recado. Ah, não, Teodoro. Vem comigo. Um abraço do Teodoro, abração do Sampaio. Site Um Recado. É muito bom. Ouvindo a voz do meu pai, quando às vezes chamava. Ah, não, Teodoro. Vem comigo. Minha atenção. Ele não sabe o que é isso aqui, mano. Teodoro não sabe. Ele está sequestrado. Ele deve estar sucumbindo, perdendo a batalha para o Alzheimer. Ele não faz ideia do que é isso. Os caras devem ter falado. Oh, Teodoro. Fala aí. Um recado aí. Ah, mas o que é isso? Não, não é nada, não. É só um site que nós fez aí. Puta que pariu, cara. Não é possível, velho. Caralho, mano. Mano, 15 mil, velho. 15 mil para fazer um comercial. Caralho, falando. Eu me recuso a acreditar que o Teodoro sabe o que é isso aqui, mano. Ele foi sequestrado. Ele não sabe. Ele não sabe mais. É o cuidador dele que está mandando ele fazer isso. Mas o que mais me dói é a saudade de alguém. Neymar Júnior, 350 conto? Neymar, você é bem filha da puta, hein, malandro? O cara está ganhando 2 milhões. 2 milhões para jogar lá no time do Zomibomba da Arábia Saudita. E vem aqui cobrar 350 conto para mandar um salve, filha da puta. Está explicado porque ele não queria tirar foto com ninguém lá no cruzeiro dele. 350 conto? Pô, eu podia estar ganhando 350 conto de cada idiota desse aqui. Eu vou ficar tirando foto de graça? Caralho, mano. Eu não acredito que isso aqui é o Neymar, não, velho. Se for, eu juro para vocês que eu vou gastar tudo que eu tenho para comprar uma passagem. E aonde o Neymar estiver, e dá um soco na cara dele com toda a minha força. Ele vai cair antes de eu chegar perdido. Na hora que eu estiver chegando, ele já cai e começa a rolar para o chão pedindo substituição. Salve, salve, rapaziadinha. Quem está na voz, sou eu mesmo, sósia do Neymar. É o sósia do Neymar, mano. O filho de Biscate nem coloca que é sósia. Ele só colocou o Neymar Júnior, cara. Olha que arrombado. 36 avaliação, cara. 36 avaliação, mano. Na moral, teve 36 pessoas que pagou 350 conto, mano. Caralho, velho. Comercial Milão. Ô, louco, mano. 200 conto um áudio. Ah, mano. Os caras estão dando relaxe aqui, velho. Os caras estão dando relaxe aqui, mano. Que porra é isso aqui? Alice Real, 50 conto. 50 conto aqui é o recado e... E um final feliz, né, minha querida? Olha a foto. Sei não, viu? Eu não pagaria 50 ou não. Tá caro isso aí. Tá caro, hein? E aí, meus safadinhos, meus safadinhas. Tudo bem com vocês? Vim dar uma novidade maravilhosa pra vocês que agora eu estou na umrecado.com. Você tá vendo como é que foto e vídeo engana? Tá vendo como que engana? Isso aqui eu pago... 5 reais pra fazer caridade, rapaz. Olha aqui, velho. Duzentão do Papa Capim, cara. E aí, galerinha! Quer fazer uma surpresinha pra o seu amigo, sua amiga, sua cunhada, seu cunhado, sua mãe, seu pai? Pra clareou só os dentes... Mano, esses dentes não é dele. Não é possível, cara. Não é dele esses dentes, não. Tá muito grande, mano. O bagulho tá parecendo... Parece que ele tá com 4 cigarros na boca, velho. Não pode ser os dentes deles, não. O recado.com. Vamos brincar. Vamos brincar. Você me manda duzentos contos e eu gravo um videozinho pra você. Olha que brincadeira legal. Todo mundo vai se divertir. Vou brincar. Foda, foda, velho. É foda. Ah, não. Não pode ser, não pode ser. Ele. Manoel Gomes. Caneta azul. 350 conto, velho. Não, ele... Ele não. Isso é uma entidade. É ilusório. Embora eu possa esconder meu olhar frio e apertando minha mão você sinta minha carne e até pense que temos o mesmo estilo de vida, Eu simplesmente não desejo. Na moral mesmo, vamos ser realista aqui. Manoel Gomes, cara, vocês sabem, né? Vocês sabem que o Manoel Gomes, ele não tem capacidade mental. O Manoel Gomes, ele, cara, ele devia estar interditado. Alguém devia estar tomando conta dele. Ele não devia estar aí dando esses rolê louco, mano. Manoel Gomes sabe de nada, cara. Pra você que ainda não viu, eu fiz, acho que dois ou três vídeos mostrando Manoel Gomes usando toda a capacidade intelectual dele, tá? No passo ou repassa, lá no pergunta qual é a senha lá que o cara ganha e outra. Acho que tem uns quatro vídeos, eu vou estar colocando no card aqui, fixado no primeiro comentário. Mas, mano, o Manoel Gomes, ele não tem capacidade intelectual pra assimilar as coisas, tá ligado? Ele simplesmente não faz a mínima ideia do que tá acontecendo. O cara acha que é cantor, mano. Ele acha que ele é um cantor de verdade, ele não acha que ele é um meme. Só pra vocês sentirem o tanto que a música é boa demais, velho. Olha, se você não me... Mamã, então me ligue, não fique me fazendo queixa. Farsa que uma toda já tem feito, que meu cu é sofrendo, por causa de uma mulher de rolar. Já teve noite de eu querer beber veneno, mas não beber veneno não, viu, pessoal? Se cuide, é só pra beber veneno no cu. Se cuide, é só pra curtir a música ali. Faz o L. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Beijo pra todos vocês aí, pessoal. Me pessoal querido, nosso canal do YouTube, que é Joar Manoel Cameta Azul. Tchau, tchau. Pô, vocês já viram aqui, ó. Eu já fiz vídeo aqui mostrando o Manuel Gomes fazendo um bate-bola. Que é tipo assim, pergunta sem resposta. O cara não tem, não tem, mano. Vocês já viram aí, pô. Então, tipo assim, ele é café com leite, cara. É café com leite. Os caras colocaram ele aqui e foda-se, sabe? Quer ser o meu telefone? Não, não é o meu, não. Não, é do Manuel? Entende aí, Manuel. Deve ser um contrato publicitário. Pode atender. Pode atender, pode atender. Fica à vontade aí. Alô? Tira o fone. Alô? Já tô aqui no podcast. Já tô aqui no podcast aí, né? Quando terminar aqui, eu ligo, né? Eu sal, né? Quer passar pro empresário o telefone? Não, agora não vai terminar muito, não. Quer que eu fale com a pessoa? Não? Que hora vai terminar aqui? O horário que você quiser. Se você quiser ir embora. Mas... Eu sou obrigado a falar. Caralho, tem comentário. Porra, tem comentário aqui embaixo. Eu não tinha visto, velho. O vídeo ficou top demais. A Bruna ficou super feliz. Pois é, né? Eu acho que a Bruna não deve ter ficado feliz quando ela descobriu que você pagou 350 conto pro Manuel te mandar esse salve. Olá, meus amigos. Aqui sou eu, Manuel Gomes da Caneta Azul. Tô passando aqui pra mandar um abraço especial ao meu irmão de amigo Adailto, de passagem boa no Maranhão. Que é pra você, meu amigo. Fique com Deus. Sustas pra você que você merece. 350 conto pra isso aqui. Olá, meus amigos. Aqui sou eu, Manuel Gomes da Caneta Azul. Tô passando aqui para desejar um feliz aniversário. Minha grande amiga Valera, que tá completando ano hoje. Que o resultado repita. O mundo dizendo pra você, minha amiga. E hoje, você vai passar na sua casa, com a sua família e com os seus amigos. Recebendo muito presente. Que você merece. Seis, você vai ficar sabendo que eu estou te sabendo. Valera, Manoel. Mas eu não vou te esquecer. Meteu uma seis no meio do aniversário da Valera. A minha vida é dia e noite. Eu só pensando em você. Tchau pra você, minha amiga Valera. Fique com Deus. Tchau, tchau. Mano, na moral, velho. Será que algum ser humano real realmente paga pra receber isso aqui, velho? Será que alguém realmente já pagou pra receber salve dessa turma aqui? Não é possível, cara. Vamos ver no reclame aqui, peraí. Puta, mano. E não é que tem mesmo, cara. E não é que tem mesmo, cara. Olha isso aqui. Paguei, não recebi e ninguém responde. Nossa. Você levou um golpe de uma empresa que mexe com o Digital Influencer e cobra pra mandar salve. Quem poderia imaginar, né? Comprei um recado do Manuel Gomes e outro do Rudineidi. Ih, não faço ideia de quem que é esse cara. Um pra um casamento e outro pro aniversário. Caralho, o cara gastou mil contos só em recado, velho. Pedi pra falar o nome do casal e o sobrenome, lógico. Recebi um recado com fundo qualquer. Com ele falando dois nomes comuns. Sem a importância do sobrenome. Com o logo do Um Recado e tive que baixar do YouTube. Não foi simples como deveria. E veio com o final da empresa. Mandei um e-mail falando pra fazer outro. Com o logo da empresa. Já que paguei duas vezes. Porra. A data do aniversário já foi. Os sete dias úteis também. O Rudineidi não fez o post. Não mandou nada. Ninguém respondeu o e-mail. Já... Cara, esse fudeu, mano. O cara gastou milão. E nem recebeu a mensagem. Já comprei das concorrentes e o atendimento é bem diferente. Pode acreditar. Quanto deve ser desgraçada a vida de um maluco que vive de ficar pagando pra famoso mandar recado na internet, velho? Só me importa mesmo divulgar. Tô até pensando em impedir pra um famoso mandar recado pra ele. Só não sei se alguém toparia. Mas seria uma ótima maneira de demonstrar meu desapontamento com a atitude dele, meu Deus. Cara, esse cara é um gênio, velho. Esse maluco é um gênio, velho. Esse cara é simplesmente um gênio. Ele tá querendo ir lá na concorrente uma outra empresa que também manda salve pagar pra um outro artista falar que o Manuel Gomes e o outro cara não fez o recado dele. Ele tá querendo pagar pra um outro famoso falar mal de outro famoso. Gênio! Esse cara devia ser um astronauta, cara. Esse cara é um astrofísico, velho. Só aqui ele já vai jogando fora dois mil reais com o recado de gente famosa e ele não vai receber nenhum, cara. Simplesmente, maguinho. Simplesmente sensacional isso aqui, velho. Se existe a possibilidade do ídolo não entregar o recado dentro da data deveria ser falado, pois a pessoa conta com isso para alguns momentos especiais. Apenas devolver não me parece uma solução. Parece uma falta de interesse da plataforma e do ídolo. Sério mesmo? Teu ídolo tem total falta de interesse por você e tua vida? Ah, procure antes. Tem várias plataformas fazendo a mesma coisa e as outras com o maior carinho pelo fã. Boa sorte para o site seguir com o seu projeto. Irão precisar. Lacrou, mona! Aí a consideração final agora da empresa, né? Leia os termos de uso novamente. Existe sim a possibilidade do vídeo não ser entregue ou você acredita que o artista deveria ser obrigado a gravar só porque você está pagando 350 conto para ele? Hã? Seu caso foi resolvido apesar da sua avaliação sobre as demais plataformas desconhecemos. Todas, porra, fecharam as portas depois de dois anos tentando nos copiar. RS e IS. Obrigado. Tem, tem, tem! Bala de cara. Ler o termo de uso Pô, você acha que o cara presta atenção você acha que o cara que paga 350 conto para receber um recado do Manoel Gomes tem capacidade mental para ler e interpretar os termos de uso de qualquer coisa? Vocês acham isso aí? É claro que não, mano! É claro que não, véi! O que se... O que deve ter de burro reclamando aí, mano, nessa plataforma, cara? O maluco, ele cai na Arapuca e ele acha que... Mano, ele acha que o cara liga para ele. Acho que... Mano, principalmente o Manoel Gomes o Manoel Gomes não sabe nem onde ele está, mano. Acho que ele vai ligar para você. Você acha que o Teodoro Sampaio está ligando para a tua vida? Está ligando para você? Mano, eu acho simplesmente incrível como aqui no Brasil os caras têm criatividade para tirar dinheiro de gente... otária. Simplesmente inacreditável, cara. Todo mundo já foi burro, já foi otário alguma vez na vida. A diferença são das pessoas que aprendem com o erro e deixam de ser otário e deixam de ser burro. Agora, o cara que continua nessa pegada ele vai sofrer o resto da... Não, 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 não sofre. Não sofre, não. Acho que esse cara aqui vai passar o resto da vida reclamando para os outros. É, o Manoel Gomes me deu um calote. Para ele, ele vai levar isso aí como um troféu. Vai ser como se fosse o trunfo da vida dele. Ter levado um calote do Manoel Gomes. Ele nem sabe que bom é essa aqui. Bom, mas comenta aí o que você acha disso aqui, cara. Você pediria 350 para mandar... Você mandaria 350 para o Manoel mandar um salve a você? 70 para a tigresa te dar um alô? Você faria isso? Você teria coragem, capacidade de fazer isso aqui, cara? Comenta aí que eu quero saber. Bom, é isso aí, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Espero que tenha curtido. se não é inscrito no canal. Se inscreva, meu amado. Deixa o seu like aí. Um beijo em vossas nádegas, em vossas almas e até o próximo vídeo. Tchau. Mua! 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 Mua!